Cada um pra sua posição. Preparadíssima. Tá preparada mesmo? Preparadíssima. É? Eu vou começar sorteando primeiro, hein? Fica ligado, vai. Fica ligado, hein? Vai, Miguel. Américo, você mesmo. Ué? Pode começar. No meu caso, sorteio é azareio. Vamos lá. Ô, 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 não pode, não pode, não pode. Por quê? O stand-up é de cara limpa, sem cola. Ah, de cara limpa, é. Boa noite a todos. Pra quem não me conhece, meu nome é Américo. E pra quem me conhece também. É... Bom, eu... Eu já nasci pobre, devendo nove meses de aluguel. Pra minha mãe. Não, agora já foi, deixa aí, ó. É... Então. Meu nome é Fran. Mais conhecida como Fran Foqueira. Porque eu sou rápida da fofoca. Quando eu não sei das coisas, eu fico igual aquela planta. framboiando. Eu trabalho com vendas, mas mesmo assim eu enxergo tudo. Já ganhou! Já ganhou! Já ganhou! Gente, por que vocês não riram? Não entender é piada de duplo sentido. É... Não, não entendi. Eu ri, mas não entendi. Bom, olha só, gente. Bem, eu tô trabalhando vendendo açaí porque é um negócio que tá de vento em polpa. Vocês sabiam que o pai do Américo trabalhava com embalagem? Porque ele é um saco. Olha só. Olha só. Eu fui criado em Bangu, que é um lugar muito quente. Que é tão quente, mas tão quente, que quando o ônibus chega no ponto, ele já sai bem passado. Eu vi, eu vi. Américo Trapassiô, você contratou esse chacrinha aqui pra ficar tocando essa buzina. Eliminado, Américo! Trapassiô! É isso aí, pai. Infelizmente, essas são as regras. Américo, você fez isso? Ah, eu posso explicar, Biloka. Eu combinei com o tio Astolfo, com o Cris e com a Soraia, que toda vez que a buzina tocasse, eles tinham que rir. Mas era só nas minhas piadas. Você comprou o júri? Ih, deixa isso pra lá. Vamos... É... Meu Deus. Meu Deus. É isso aí. É isso aí. Olha... Não, deixa isso aí. Inclusive, eu queria saber se as folguinhas vão rolar. É... O meu contato do coco, pelo amor. Gente, gente! Ninguém sai dessa casa. Eu tenho uma coisa pra assumir. Tá namorando? A Fantástica me deu esse par de chinelos lindos pra eu rir das piadas dela. Que isso? Não julgo. Não julgo. Trocar um pé de chinelo por um pá de chinelo, tudo bem. Eu me arrependi. Eu não quero mais. Ai, Michelinda. Te dei com amor. Mas já que não quer, é só se lavar direitinho pra vender. Peraí, peraí, peraí. Você trapaceou também. E você, Doralice? Que roupa nova é essa aí? Eu comprei. Eu tava pagando, aí ela comprou pra mim. Ela tava muito mais engraçada do que a Michel. Mas eles três daqui riram mais de mim. Portanto, eu ganhei. Não, senhor. Não, senhor. A Bonita ali riu muito mais de mim. Riu muito mais de mim. Não, riu de mim. Bonita! Gente, posso explicar também. Américo me ofereceu um dia de beleza no spa, se eu risse dele. E Fran me ofereceu uma frantasia. Depois já comi o Pionioca bem bonitinha. E aí, o que que eu fiz? Fiquei neutra. Fiquei neutra. Neutra é shampoo. Pionioca, você não é dito. Isso foi uma traição e você é uma pessoa fiel. Esse concurso de stand-up virou concurso de mutreta, né? Ai, pai, desculpa pela traição. Pelo menos você herdou a lealdade da tua mãe, Michele. Bom, é isso. O concurso, então, está anulado. Pelo menos eu tenho bastante material pra usar, né? Ah, tem. Mas pra usar as minhas piadas vai ter que pagar, coisinha linda. Pode usar as minhas de graça, filho. Até porque não tem graça, né? Engraçado, a América está aí, ó, cantando de galo, mas não ganhou nada. É, mas eu canto muito mais que você. Eu canto mais. Eu canto muito mais. Eu canto muito mais. Muito mais que você. Peraí, 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 peraí. Peraí, eu tive uma ideia. Que tal o concurso de calouro, então? Ah!